Olá pessoal, tudo bem? Olha, vamos começar mais uma aula de português, tá? E antes de começar a falar sobre o material, sobre a colhida, eu quero dizer que eu estou amando ver os resultados das atividades que vocês estão enviando para as professoras. Eu tenho visto, tá bom? Olha, eu vi alguns desenhos do sistema solar, vi algumas crianças fazendo a leitura dos textos que eu solicitei aqui no vídeo, eu vi algumas crianças fazendo o aba com a massinha de modelar, então, ó, muito bem, continue assim, tá bom? Agora, eu quero que você prepare o material para a aula de hoje. Você vai precisar do seu livro de português, vai abrir ele na página 22, que a leitura da colhida hoje vai ser desse texto aqui da página 22, tá bom? Vai precisar de um lápis e de um caderno, ok? Então, abra aí seu livro e vamos começar a nossa colhida, tá? Olha, vamos começar a leitura, preste bem atenção, tá bom? Olá, pessoal das Ciências Hoje das Crianças. Estamos escrevendo esta carta para falar o quanto gostamos da matéria das Ciências Hoje das Crianças, número 234, sobre a chegada da Biblioteca Nacional ao Brasil. Nem passava pela nossa cabeça que ela veio de navio e que suas caixas ficaram dois anos paradas no porto de Belém. Queremos sugerir três matérias, as sete maravilhas do mundo, como se faz a revista Ciências Hoje das Crianças e raças de cachorro. Beijos, alunos do terceiro ano A, do Colégio Miró, Salvador, Bahia. E aí, gostaram do texto? Como eu já tinha falado, esse texto está lá no seu livro de português e trata-se de uma carta do leitor. Então, essa pessoa que escreveu esta carta, ela tem o costume de ler uma revista, tá? E ela quis falar para as pessoas que trabalham nessa revista o que ela achou daquela reportagem que foi sobre a chegada da Biblioteca Nacional ao Brasil, tá bom? E hoje nós vamos aprender a como elaborar uma carta do leitor. Preste bastante atenção porque a atividade você vai elaborar uma, tá? Então, ó, nada de se distrair com outras coisas. Preste bastante atenção, então vamos lá. Carta do leitor. E o que é uma carta do leitor? Para que serve? A carta do leitor expressa a opinião do leitor de um jornal ou de uma revista sobre matérias publicadas nesses veículos de informação. Então, vamos dizer que você é o leitor de um jornal e você gostou muito da reportagem que esse jornal fez. Então, você quer contar para as pessoas que trabalham lá como você gostou. Você pode até escrever que você não gostou. Se você não gostou de uma coisa lá que eles publicaram, você pode dizer que não gostou. Mas é necessário explicar o porquê você não gostou, tá bom? Então, vamos continuar. A carta deve apresentar. Então, agora são os passos para a elaboração de uma carta. O que é que precisa ter nessa carta, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que deve ter é a identificação do leitor. Já, já nós vamos ver no exemplo que eu contei para vocês no começo, que eu li, né? A identificação do leitor. Quem foi o leitor que escreveu aquela carta? Que vocês já sabem quem é, mas eu vou mostrar certinho para que vocês entendam. O local de onde se escreve, ou seja, de onde você está escrevendo. O título ou assunto da matéria comentada, tá bom? A data ou a edição em que foi publicada. A opinião do leitor. Então, a sua opinião tem que estar lá. E os argumentos que sustentam a sua opinião, tá? Não basta dizer, ah, eu gostei. Por que você gostou? Você tem que contar. Ah, eu não gostei. Por que você não gostou? Você tem que contar, tá bom? E também você pode fazer sugestões aos editores da publicação, tá? Aqui é opcional. Você pode se você quiser. Agora, vamos ver no exemplo do texto que nós lemos. Como é que fica, tá? Olha, eu botei aqui, tá bem coloridozinho. Para que nós possamos pensar um pouco. Quem é aqui a identificação do leitor? Quem foi que escreveu essa carta? Vocês conseguem me dizer? Observe aí e me diga. Quem escreveu a carta? A identificação do leitor. Olha lá, vamos voltar um pouquinho. A identificação do leitor é os alunos do terceiro ano A do Colégio Mirô. Então, quem escreveu foi eles. Agora, nós vamos procurar o local de onde se escreve. De onde foi que foi escrita essa carta? Vamos ver. Ó, aqui. Salvador, Bahia. Então, ela colocou a identificação dela e colocou o local onde ela escreve. Agora, vamos ao próximo. O título ou assunto da matéria comentada. O que é isso? Ela vai colocar do que é que ela está falando. Vamos ver cá? Olha só. O título da matéria comentada está aqui, ó. Matéria das Ciências Hoje das Crianças, número 234, sobre a chegada da Biblioteca Nacional. Então, o título da matéria que ela está comentando é isso. É a chegada da Biblioteca Nacional ao Brasil. É o assunto. A matéria que ela está comentando, tá bom? Agora, nós vamos ver. Que é a edição em que foi publicada? Que é a edição, ó, número 234, tá bom? A matéria comentada é a chegada da Biblioteca Nacional ao Brasil. E a edição é o número 234. Agora, nós vamos observar onde é que está a opinião do leitor. Vamos lá? A opinião do leitor está aqui, ó. Estamos escrevendo esta carta para falar o quanto gostamos da matéria. Então, ele disse que gostou, é a opinião dele em relação à matéria. Ele gostou, ele achou legal. E agora, nós vamos ver os argumentos, ó. Os argumentos que sustentam a opinião dele. Então, ele gostou. Por que foi que ele gostou da matéria? Ele gostou porque ele conseguiu perceber. Ele identificou, ó, aqui, ó. Nem passava pela nossa cabeça que ela veio de navio. E que suas caixas ficaram dois anos paradas no porto de Belém. Então, ele gostou porque ele descobriu que chegou em um navio. Os livros chegaram, as caixas chegaram em um navio. E que ele ficou lá parado no porto de Belém, tá bom? Então, é o argumento que sustenta a opinião dele, que é que ele gostou. E também tem as sugestões, que é opcional, que você pode colocar ou não. Quer ver? Ele aqui colocou. Queremos sugerir as matérias, as sete maravilhas do mundo, como se faz a revista Ciências Hoje das Crianças e Raças de Cachorros. Mas isso aqui é só se você quiser colocar, tá bom? E aí, entendeu o que é uma carta do leitor? Para que ele serve e como elaborar? Fala aí, você entendeu mesmo? Então, a carta do leitor é usado quando nós queremos falar para as pessoas que trabalham na revista, no jornal, o quanto nós gostamos e por que nós gostamos. Ou o contrário, por que não gostei e por que não gostei, tá bom? Você vai falar a sua opinião sobre a matéria. E quais são os passos para a elaboração? Você precisa colocar a sua identificação, o local onde você está escrevendo. Precisa colocar a edição. Por quê? Porque quando chegar lá, ao destino, a sua carta, eles vão saber do que é que você está falando. Qual é o texto que você está falando. Por isso que é importante colocar o título da matéria, a edição, tá bom? E você também precisa dar a sua opinião. Por quê? O que é que fez você escrever aquela carta? Você quis dizer que gostou ou não. E por que você não gostou? É o seu argumento. Então, você tem que colocar lá. Tá bom? Então, esses são os passos. Além de ter também sugestões. Se você quiser sugerir alguma coisa para eles escreverem, tá bom? Então, são esses os passos. Agora, eu quero que você se prepare para anotar as atividades. Pegue seu lápis, pegue seu caderno e vamos anotar, tá bom? A primeira atividade vai ser a leitura da página 22. Você vai ler novamente esse texto, tá bom? Vai ler novamente, sozinho, em casa, com atenção, para que você possa conseguir fazer a próxima atividade. E a atividade é a página 23 e 24, ó. Na 22 você lê, na 23 e 24 você responde. Se você, se o seu livro já estiver respondido, porque seu professor já pediu, tudo bem. O que é que você vai fazer? Você vai revisar. Vai ler novamente, vai prestar atenção, tá bom? E por fim, a última atividade, que é você elaborar uma carta do leitor. Para quem, professora, essa carta do leitor? Você vai escrever, ó, para mim, tá bom? Você vai escolher uma das aulas que você já assistiu e vai contar para mim o que você achou. Se você gostou, dá sugestões, vai colocar onde você está escrevendo, tá bom? Você vai me contar o que você achou da aula, ok? Aí, na parte da edição, você pode colocar o título que tem aí, ó. Aí embaixo do vídeo tem um título, né, que vem sempre. O nome do assunto que você vai aprender hoje. Então, você pode escrever ou colocar a data da aula, tá bom? Para eu saber qual foi a aula que você comentou, que você deu a sua opinião. É isso, eu espero que você faça, tá bom? A nossa aula vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido todo o conteúdo. Tchau, até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau!